Oi que alívio em pessoal a gente vai dar uma olhada que agora no curto prazo o que que a gente pode esperar do Bitcoin após esse rompimento aqui que foi fantástico então bora lá para o vídeo de hoje é bom vamos lá pessoal só fazer update para vocês aqui agora que tá acontecendo aqui no Bitcoin esse rompimento para cima que foi muito importante mesmo tá acompanhando aqui agora eu tava bom pessoal nos últimos dias aqui bem assim ansioso com o mercado porque eu falei para você sobre SP500 inclusive no último vídeo né SP500 aqui ó rompeu a região dos 4.300 pontos aqui né então botando muito risco no mercado tô acompanhando aqui o gráfico Bitcoin e subindo stop loss aos pouquinhos né pessoal que tava me dando um pouquinho de esperança aqui no Bitcoin era realmente aqui ó o indicador de sentimento tinha um long short ratio que hoje é mais cedo aqui para mim de manhã no meu horário dinheiro tava abaixo de 1 né pessoal isso aqui tá me dando muito tava me dando muita esperança de ter possivelmente um pump Bitcoin eu fui subindo meus top loss aqui né graças a Deus não pegou stop loss eu consegui surfar essa onda aqui né então agora pessoal a gente vai dar uma olhada no curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin não se esqueça de deixar o like para apoiar aqui o conteúdo né o canal e também participe aqui pessoal do grupo telegram tá são mais de 3.400 pessoas no grupo várias pessoas tocando ideia sobre sobre outros ativos aí né e também sobre Bitcoin tá então vamos lá pessoal vamos dar uma olhada aqui no gráfico rapidamente então pessoal isso aqui foi muito importante esse rompimento aqui ó a gente teve essa essa cunhazinha aqui ó de baixa né aumentar um pouquinho minha tela um pouquinho mais já essa cunhazinha aqui de baixa para estar acompanhando com Bitcoin aí nosso receio todo a gente perder aqui essa região né região aqui dos 40 mil dólares né pessoal tinha botado meus top loss aqui tinha botar aqui abaixo da região dos 40 mil dólares aqui stop ó e fui torcendo aqui Bitcoin não vamos pegar stop e ele acabou né tendo suporte bom essa região aqui né e fui subindo stop à medida que o preço foi subindo também tá tava realmente apreensivo com Bitcoin nos últimos últimos dias aqui né nas últimas horas inclusive a gente teve esse pump para cima então pessoal isso aqui foi muito importante tá para mim isso aqui é extremamente importante mas que eu tô de olho aqui agora né que eu consigo vocês olharem também no gráfico com vocês ó é olhar pessoal essa região aqui de também de Fibonacci né de novo aqui ó do topo tá até o fundo ó essa região que o Bitcoin teve resistência foi região de 618 até mudar aqui meu Fibonacci ficar um pouco mais fácil vocês lerem também aí no gráfico tá então botar aqui minhas linhas para o lado direito ver aqui os lados direito aqui tá então região de 618 essa região aqui ó aqui que teve resistência para o preço tá então de novo novo pessoal não tem nada garantido a gente tem que romper aqui agora para o Bitcoin região aqui 48 mil dólares 48.500 dólares seria ideal para gente romper aqui ó porque essa região aqui rompendo esse nível seria aqui a gente conseguiria romper essa tendência aqui acabar com essa tendência de baixa tá por enquanto a gente continua tendência de baixa aqui na minha opinião a gente tem enquanto a gente romper essa região de 48.500 600 dólares mais ou menos aqui pessoal tá para mim não tem nada garantido e Bitcoin teve resistência exatamente aqui na região de 618 tá então isso aqui eu falo sempre para vocês meus vídeos aqui pessoal essa região de 618 aqui é bem importante né que o Bitcoin bateu exatamente ali e se ele não conseguir agora ter um suporte aqui que eu tô olhando agora para o Bitcoin é o seguinte ó então essa região que a região dos 47.800 e 900 tem que conseguir romper é vamos puxar agora o Fibonacci desse último pump que o Bitcoin teve aqui ó desse fundo aqui até esse topo agora é o seguinte pessoal seria importante ter um suporte que essa região aqui de 45.260 que seria aqui a região de 382 né conseguir ter um suporte que seria inclusive esse topo aqui ó esse topo aqui anterior né bem próximo aqui na verdade essa região ó tá então eu tô olhando aqui de olho nessa região aqui agora a gente poderia ter um suporte aqui agora e voltar a subir com preço tá esquecer o ideal para a gente acompanhar vou puxar também aqui o VPVR aliás pessoal indicador aqui VPVR até quero fazer um vídeo sobre ele para vocês ele é gratuito aqui no terminal da Tânia até mostrar para vocês como eu configuro aqui esse 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 indicador aqui tá geralmente eu boto aqui aqui 200 tá eu acho que usar 200 aqui e aqui eu uso 100 tá para poder ver a área toda aqui então a gente pode ver que essa região aqui pessoal agora região aqui que o essa região que tem um suporte melhor aqui região dos 43.900 dólares nessa nessa faixa aqui de tempo tá de puxar aqui um tempo maior a gente pode ver que agora um tem um suporte muito bom aqui na região dos 46 mil cento e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte dólares que seria um suporte muito bom para o Bitcoin aqui agora toda essa pernada que o Bitcoin fez tem um suporte bem bacana aqui eu acho que estaria próximo até inclusive se eu puxar aqui puxar puxar o meu mudar aqui o meu fibonacci 236 seria mais ou menos essa região que 236 bem próximo também que eu não uso muito essa região de 236 aqui no Fibonacci a mais então enfim é bom ficar de olho aqui um bom suporte agora região dos 46 mil dólares para o Bitcoin tá isso aqui vem bem interessante senão o suporte melhor que eu tô olhando de olho aqui agora Bitcoin região essa região aqui ó dos dos aqui de 45 mil e 260 dólares tá pessoal eu subi meus top loss aqui ó pouquinho abaixo essa região aqui agora tá subi aqui aqui mais ou menos tá subi aqui na região dos 43 mil aqui 43 mil quatrocentos dólares nessa faixa aqui agora meu top loss tá aqui tá vamos ver acontecer com Bitcoin tá por enquanto pessoal tô bastante bullish aqui tá porque a gente tá realmente com o indicador de sentimento apontando e que pode ter mais pump do Bitcoin mas tô acompanhando aqui também agora né os indicadores é acompanhando de cada do sentimento e também a a SP500 pessoal muito importante acompanhar SP500 aí de perto tá eu tô aqui de olho aqui agora vamos dar uma olhadinha aqui de novo na SP500 aqui só para só para a gente tá com o gráfico aqui aberto na verdade que na no terminal da aqui na trade view verdade então esse é o nível que é importante ficar acima aqui agora pessoal essa região aqui dos 42 mil aqui quatro mil e duzentos pontos aqui seria muito importante mas com esse pump do Bitcoin a gente deu uma boa descorrelacionada aí com a SP500 isso aqui foi muito bom mesmo tá sinal bem positivo a gente tem uma acabar com essa correlação com a SP500 seria muito bom pessoal tá para o Bitcoin seguir a história dele porque se o Bitcoin repetir a história ele fez a gente nos últimos dois ciclos aí para o Bitcoin a gente vai buscar a casa até o final do ano eu espero o Bitcoin buscar os 100 mil dólares pessoal essa minha expectativa aqui para o Bitcoin eu só realmente estava assustado aqui com a SP500 com todas as notícias bearish aí que estão saindo no mercado tá então realmente estão botando bastante medo vamos olhar também aqui ó o índice do dólar que é isso aqui é importante acompanhar a gente teve uma resistência também forte aqui nesse eu tinha utilizado esse cornezinho para vocês também aqui essa linha achei uma resistência forte que dá agora para o dólar também esse momento é vão acompanhar porque o dólar fez aqui um padrãozinho pessoal lá fez um Wzinho aqui ó fez também um oco invertido dá então é um padrão aqui de reversão de tendência tá uma tendência de baixa muito forte aí né desde praticamente de março de 2020 né Corona é até agora ali até né recentemente que ele teve essa essa reversão nessa tendência eu vou acompanhar esse jogador aqui porque ele mostra a força do dólar em relação outras moedas então é importante é o Bitcoin ele só tem valor aí na verdade com dólar fraco né pessoal não funciona basicamente o com a impressão de dinheiro né enfim até tem outro jogador que eu uso também aqui nos meus gráficos que você está aqui agora você coloquei aqui agora que é o M2 achar para vocês aqui também essa impressão de dinheiro aqui né o estoque de dinheiro aqui do 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 pede lá né gente pode ver que tá subindo aqui agora eu gosto de botar o gráfico semanal inclusive aqui ou até mensal também inclusive aqui a gente pode ver aqui o mona estoque aqui do do fed aqui deu uma até uma uma segurada um pouco aqui também é um gráfico um pouquinho chato de ver mas no site da do FED dá para olhar um pouquinho melhor tá então o que eu gosto de acompanhar isso aí tá pessoal mas o SP500 e o índice do dólar bem importante tá mas eu tô otimista aqui agora para o Bitcoin pessoal isso tem um sinal muito positivo eu vou ficar muito mais timido se a gente conseguir romper essa região aqui dos 48 mil dólares seria muito bom tá mas tô esperando aqui suportes aí para o Bitcoin essas regiões que eu comentei para vocês aqui no vídeo tá aí vamos para cima pessoal tô bem animado aqui vamos olhar também rapidamente a dominância porque isso aqui é importante tá dominância aqui vamos dar uma olhada que é muito importante mesmo é puxar aqui o gráfico de um gráfico de um gráfico de um gráfico diário aqui para te dar uma olhada pode conseguir um pump aqui na dominância que é bem importante mesmo pessoal para conseguir voltar aqui né ter mais um pouco mais de clareza aqui no mercado né porque enquanto a dominância estiver muito baixa para mim bota muito risco no mercado para mim a dominância subindo seria muito bom tá então é isso pessoal agora eu tô acompanhando basicamente essa região aqui que eu falei para vocês a tração Fibonacci mas também é muito importante conseguir romper a região lá dos 51 mil dólares não se esqueçam a gente tem que conseguir romper voltar aqui e subir e conseguir romper essa região que a faixa dos aqui ó dos 51 dólares é bem importante para gente conseguir ter realmente esperanças aqui de buscar né agora uma uma nova máxima histórica tá bom então eu vou só um perete rápido para vocês pessoal demorei para fazer o vídeo hoje aí porque eu acabei mudando de lugar aqui fiquei com a internet um pouquinho complicada mas amanhã eu fazer vídeo para vocês domingo também tá agora tô com o tempo mais livre aqui tô estabilizado e vou conseguir fazer vídeos mais constantes aí para o canal tá bom eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo vídeo tá se gostaram então deixa o like para apoiar se inscreva se você não tá inscrito a gente se vê aí em breve para mais um vídeo um abraço